Oi, meninas e meninos, e hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo que, gente, sério, eu tava esperando muito essas coisinhas e até que não demorou. E daí eu vou mostrar pra vocês o que eu... acabou de chegar aqui em casa do AliExpress, tá? Então foram três coisinhas, eu comprei as três vezes, primeiras vezes... Gente, eu tô com uma afta que tá doendo e daí eu vou falar meio assim. As três primeiras vezes que eu comprei no Ali, duas, uma chegou e duas não chegaram. Então, tipo, foi pura decepção. Então, daí eu falei, ai, agora tá um... os batons da Lime Crime, Réplica e tal, então eu vou comprar pra ver, né, como é que fica. Deixa eu fechar aqui um pouquinho, que eu tô bem, acho que não vou conseguir fechar. Aí eu vou comprar pra ver se vai demorar, se não vai, mas eu pedi, acabei que ir viciando em pedir muita, muita coisa mesmo. Então, chegaram três produtinhos hoje, hoje é dia 24 de junho, São João, e chegaram dois produtinhos, três produtinhos, tá? Eu anotei tudo aqui certinho, daí eu vou falar pra vocês. E se eu tiver o número do vendedor, o link dele eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês verem. Eu cheguei agora à tarde e eles jogaram o pacotinho no... na minha... na frente da minha casa. Então, eu não consegui falar com o carteiro e tal, eles jogaram na frente e daí... É... foi assim, tava tudo enroladinho. Então, o primeiro que chegou foi no pacotinho assim, ó. Eu abri, eu já vi tudo, eu só não testei nada, então depois eu vou fazer resenha pra vocês e tal. Mas chegou esse pacotinho da China, meu endereço, o rastreio. No rastreio, ontem eu rastreiei essas coisas e tinha chegado no aeroporto Afonso Pena, mas não... depois disparou, sabe? Então, fazia muito tempo. Então, esse objeto aqui é uma... ele declarou on there, não sei o que é isso. Ele declarou um dólar. Eu paguei nele 94 cents. Ele declarou um dólar, mas era um pacotinho bem pequenininho. E é uma máscara pra cílios que eu tava precisando, da Maybelline The False Lash Volume Express. Tá fechada, ó. Acredito que ela é preta, é classic black. Eu ainda não abri. Vou usar ela porque eu tô precisando super de máscara. E isso aqui eu comprei... ele postou no dia 13 do 5, tá? E chegou hoje no dia 24 do 6. Então, tipo, um mês e... 14, 14, 15, 15... Um mês e 10, 15 dias. Então, não demorou nada. Eu gostei super. Mas eu vou testar ainda. Não testei nada aqui, me falando como é o aplicador e tal. Aí tá. Daí, ele não declarou presente. Eu pedi pra ele declarar presente, ele não declarou. Mas, então tá, né? Chegou. Aí, outro produtinho que chegou foi um batom. Eu pedi, tipo, uns 25 desses batons, mas tudo separado, assim, de vendedor separado. Que foi um batom da Lime Crime. Esse aqui... Deixa eu pegar aqui o primeiro. Ó. Primeiro eu pedi. Veio nesse saquinho aqui. Pequenininho também, ó. Olha o tamanho da minha mão. Então, ele declarou 5 dólares. 5 dólares. E botou on there. Order. Não sei o que que é isso. Não botou como presente também. Eu não tinha pedido como presente. E eu paguei 1,49 em cada batom. É 1,49. Saiu 5 e pouquinho de reais já em cada batom. E daí, eu pedi... Eu ainda não abri, tá? Ó. Vieram dois. Da Lime Crime. E deixa eu pegar aqui. Foram... Veio uma caixa meio amassadinha, ó. Mas coisa dos correios. Foram uns velvetines. Que são esses aqui. Daí eu pedi o... Birit e o fetiche. Ó. São esses duas cores. Eu ainda não abri. Não sei como é a embalagem. Vou abrir aqui com vocês, tá? Então... Ai, caramba. Já rasguei aqui o bagulho. Já rasguei. Não tô conseguindo abrir. Deixa eu ver se eu acho um negocinho aqui pra abrir. Vai balançar um pouquinho aí. Pra ver se eu abro mais fácil. Ai, gente. Eu acho que eu vou rasgar a embalagem. Tá. Esse aqui é o... Fetiche. Que é um roxinho, ó. Lindo. Eu vou fazer resenha desses batons, tá? É um roxinho. Vou passar aqui pra vocês. Vamos ver como é a qualidade. Cheirinho bom. Ele é bem... É... Bem fina a camada, ó. Esse aqui é o fetiche. E vem aqui o logozinho. E a embalagem é linda. Eu amei, amei. Era dessa corzinha mesmo que eu tava esperando. Aí veio o... Birit... Birit... Não sei falar, tá? É esse aqui. E vamos tentar abrir aqui sem rasgar, né, amiga? Tá difícil. Quase rasguei também. Tá. Esse aqui é o Birit. Ó. Esse nome aqui. E a embalagem também. Linda, linda, linda. Vamos ver a cor. Cheirinho docinho, gostoso. Parece a mesma cor do fetiche. Só que é mais... Um pouquinho mais puxado pro rosa, ó. Esse é o fetiche. Esse é o Birit. Um pouquinho mais puxado pro rosa. E... Tá. E chegou... Tá. Esse aqui foi postado no dia 23 do 5, tá? 23 do 5. Chegou hoje. Dia 24 do 6. Então, um mês. Já chegou. E o último produto que chegou foi esse que ele declarou presente, que foi o... Deixa eu ver aqui. É esse. Ele declarou presente e tal. E ele declarou 8 cents. Eu paguei nele 99 cents, tá? Hum... Tá? E... Foi o... Rave. Vou abrir também com vocês aqui. Mas depois eu vou fazer resenha de tudo. Vou ver se eu espero... Ver se chega mais aí algumas coisas. Porque tem muitos batons desse aqui que eu pedi. E esse aqui é o Rave. Que é o... Um roxinho. Rosinha, roxinho. Vamos ver o cheiro, porque foi de vendedores diferentes. Cheiro é o mesmo. Ele não é muito pigmentado, tá? Ele não cobre muito bem. Mas é... Bom, bonito. Ó, esse aqui. E ele é essa cor aqui. Rave. E foi isso que chegou do Ali. Fiquei muito surpresa, porque eu não esperava chegar esses batons agora. Não esperava mesmo. E foram esses três pacotinhos que chegaram de uma vez, tá? Num dia só. E é isso. E o outro demorou um mês. Não. O Raven foi postado dia 20. 20 do 5. Um mês e quatro dias. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vão vir vários vídeos do Ali, porque eu comprei bastante coisa, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.